E se é GTA San Andreas ou eu tô jogando Minecraft aqui? Que bom, eu comecei a jogar dentro de uma caixa de papelão. Que coisa mal... Cadê o CD aí? Sumiu. Mano, que bosta é essa, velho? Olha as paredes. Que louco, velho. Que que é isso? Será que o jogo bugou? Meu Deus do céu. A parede aqui, invisível aqui. Batendo de cabeça ali. Sejam todos muito bem-vindos ao Nobre Estúdios. E galera, é o seguinte. Eu tava procurando aqui um GTA San Andreas pra baixar, né? Pra gravar uns vídeos aqui pra vocês e tudo mais. E eu confesso pra vocês que eu baixei a cópia errada do GTA San Andreas. Presta sua atenção no naipe desse jogo que vocês vão ver a seguir. Já deixa aquele gostei da confiança antes de começar o vídeo. Quem for humilde é... E sim, Buera. Que diabo é isso, mano? Primeiro, eu senti tudo duro aqui. Peraí, deixa eu dar um novo jogo. Não é possível isso. O mapa tudo cagado ali, o cenário. Ai, meu Deus do céu. O CD tudo duro. Olha isso. Olha como é que ele vira aqui. O HUD é uma mistura de GTA Vice City, né? Com o GTA San Andreas. Olha o pulinho aqui da hora. Esse jogo tá meio... Oxi, que isso, mano? O policial... O policial chegou felizão ali. Nossa, o maluco de laranja tá rodando ali. Os bonecos tudo duro aqui, mano. Andando. Olha a mulher com sacola do GTA Vice City. O policial custa na cabeça. Não é, mas é engraçado essa animação. O policial parou ali atrás de mim. Pensei que era um bala aqui. O policial parou ali atrás de mim. Botou a mãozinha na cintura e tal. Olha lá. Tudo duro. Nossa, o táxi soltando nitro. O táxi, ó. O carro da polícia. Cadê os balas, mano? Os balas virou... Mulher aqui. Tá ligado? Que isso? Olha o porradeiro aqui, mano. O policial matou o maluco ali. Que coisa absurda. Olha a violência. O outro atropelando o colega também de trabalho. Eu só vi o barulho de porrada ali batendo. Peraí, vou entrar na frente dele. Nossa, olha como é que ele corta tudo torto. O que é isso? Olha. Metei uma porrada nos dois ali. Olha a violência. Eita porra. Nossa, olha. Mano. Uma porradaria aqui. Metendo tapa na cara do policial. Olha, essa mulher ficou putaça, mano. Que loucura. Assim, jogou uma loucura, mano. Uma porradaria aqui, ó. Aconteceu uma desgraça aqui. Será que eles vão continuar lutando? Não, acho que não. Não, era. Nossa, fez massagem na bunda do policial. Que isso? Senta a porrada. O que é isso, mano? Empurradeiro ali. Agora até o paramédico entrou no meio. Não, ele foi embora. Olha só aí. O policial acabou de... Nossa, estourou a cabeça do maluco ali. Nossa. O cara fazendo massagem no chão. Que merda é essa? Olha lá, ó. Massagem no saco agora do policial. Mano, que jogo doido, velho. Que loucura. Ele tá soltando nitro ali também, ó. A ambulância. O que é isso, rapaz? Meu Deus, que jogo doido. Será que tem missão pra fazer? Ó, tô rico já. Ah, não entra? Ah, que caído. Não entra, não. Pensei que ia entrar. E onde é que salva? É na garagem aqui? Não, não tem. Ué. Não salva, então. Tá só marcando ali pra salvar, mas não salva. Pegar o carro aqui do suíte. Chamar no grau perto da polícia. Que isso? O poste tá no meio da rua. O semáforo ali. Como é que eu quero? Beleza, né? O semáforo no meio da rua. Só é o mapa. Como é que tá? O mapa mó... Sei lá. Como é que eu... Não consigo marcar aqui? É... Nossa, olha. Tudo arcaico, mano. O mapa. Como é que eu faço pra marcar? Nem lembro mais. Nossa, não tem como lá, cara. Vou ter que usar os meus conhecimentos aqui, né? Será que o CJ morre se ele cai na água ali? Porque, né? É... Né? Eu suspeito que ele não saiba nada. Mas olha como é que tá a água. A qualidade. Deixa eu ver se ele morre quando eu entrar lá. Vamos ver. Ah... Ah, ele tá morrendo! Sai! Ah, mano! Morreu! Esse CJ é alérgico à água, né? Nunca vi isso. Ah, bicho. Tô colocando uns cheats aqui, véi. Pra ver se funciona. Toma! Ó! A moto pegando fogo. Ah! Tá de sacanagem o negócio que é isso. Mano, que que... Que isso? Olha isso! Mano, como é assim a mulher andando de cadeira de rodas aqui? Sai fora! Eu quero andar de cadeira... Ah, 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 ah! Mano, que p***! Caramba! Olha a lambreta aqui. Ah, 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 ah! Melhor carro, mano! Olha isso, que doido, mano! Nossa! Alcançar... O que é que deu outro? Ele nem deu pra ver. Calma aí. Deixa eu ver se eu consigo alcançar agora, né? Dois por hora. A mulher andando de... A mulher andando de skate aqui. A outra andando de bike. Pera aí, pera aí. Não, 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 não. Vou andar de skate. Olha, olha o estilo do CJ. Pera aí, como é que virou? Que louco! Ele até... Ele até faz a animaçãozinha do pé ali. Vamos pular aqui de cima aqui pra ver. De skate, maluco. Que doido, tio. A mulher de bike ali, de bicicleta. Nossa, voou longe. Força total aí, mano. Nossa, esmagou ali o cara. Vai esmagar aqui o ladrão. Nossa, o Elvis voou longe. O Elvis. Olha o velho aqui, ó. Sai da frente, sai da frente, sai da frente. Eu pensei que ia cair, mas não. O skate é satânico, velho. Ô, policial, sai fora. Toma. Só de raiva também. Ó, meter bala aí, em geral. Sai vazar todo mundo aí. Ó, olha a mira como é que tá. Ai, que jogo imbecil, mano. É, isso daqui não dá. Deixa eu ver isso daqui. Deixa eu ver isso daqui. Muito bom. Nota zero. Travou tudo. A imprudência desses motoristas tá cada vez mais complicado, mano. Essa violência urbana que acontece aqui, ó. Trânsito caótico. Aí, caramba, a mulher ficou olhando ainda. Nem presta socorro, olha só. Olha só. Vou pegar essa BMW aqui. Caramba, a mulher tá andando assim, ó. Tá andando assim no carro, ó. Uma M3, ó. Uma M3 antiga. Esse carro aqui não tem, hein. É inédito. Olha lá, ó. Passou a cadeira de rodas de novo. Esse carro aqui é louco, hein. Valeceu. Vamos ver. Nossa, o velho. O velho tava abaixadinho ali. Perdeu o fôlego, ó. Toma aí, ó. Regaça tudo. Vou lá pra outra cidade agora pra ver o que que tem lá. O que que tem? O que aconteceu lá? Vamos ver. Nossa, mas essa cidade tá parecendo Walking Dead. Tá deserta. Que negócio é esse, mano? Não tem nenhum carro na pista. Sério, que coisa é essa? Não tem nada na autoestrada aqui, ó. Vamos chegar aqui na cidadezinha da roça aqui, ó. Sumiu os habitantes? Cadê? Ué, eu tô sozinho aqui, mano. Cadê as pessoas da cidade? Vou fazer um código aqui de polícia aqui, peraí. Cadê as polícias? Ah, tá vindo helicóptero agora. Deixa eu derrubar. Cadê? Nossa, não tem miros, bagulho? O que é isso? Ó, ó. Ó lá, o helicóptero de Vice City. Mas não atira. Não atira, mas eu tô no cagado. Não atira. O que é isso? Ai, susto. O cara... O cara brotou aqui na minha frente aqui. Tomei um susto agora. Olha. Caramba, é infinito os caras descendo do helicóptero. Que negócio... Ah, mó mentira. Já veio quatro já. Cadê? Vai vir mais quantos aqui. É... Ai, ai, não, não, não. Caramba. Olha a barreira de polícia aqui, ó. Olha que perseguição louca. O helicóptero como é que tá vindo ali? O helicóptero loucaço, maluco. Pera aí, vamos parar aqui. Calma. Não! Ai, não! Ah, não! Morri. Nossa, ganhei um bônus aqui. Eu acho que tinha isso também no GTA Vice City, né? Olha o policial regaçando ali o bandidão. Nossa, quase que eu ganhei um suco do bandidão. Eu ganhei um bônus ali de bom cidadão. Ai, isso era louco. Eu acho que tinha, se eu não me engano, no GTA Vice City. Ajudando a polícia aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Fica parado aí, maluco. Olha lá, o policial foi embora. Nossa, tomou um soco e desmaiou ali. O bandidão. Ai, muito engraçado, véi, esse jogo. Meu caramba. Se tivesse as missões, ia ser mais engraçado ainda. Vou pegar a cadra de rodas aqui, ó, da velhota. Esse dia tá pro crime hoje. Não, 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 não. Não, não, não. Ah, véi. Pela primeira vez eu vejo isso na minha vida. Vou fazer um códigozinho aqui pra vocês, ó. Aí sim, hein. Olha esse código que entrou aqui. Da atriz lá, cês tão ligados, né? Atriz de saliência. Esmaguei. Esmaguei geral. Esmaguei, esmaguei, esmaguei. Esmaguei, ó. Nível de procurado como é que tá. Insando esse sítio, já. Esmagando, virando carnoita todo mundo aqui, ó. Ih, a senhora que é da hora. O policial aqui é um na garupa do outro aqui. Ao invés de ser dois caras na moto, é dois policial na moto ali, ó. Olha o carro da polícia aqui. Vamos ver, cadê? Ó. Clique. Só encostou em mim e se lascou. Ó, o carro da polícia fez. Criar uma caixa de leite ali antes de carregar. Explodiu. Foi pro chão, foi pro chão. Mais um pra vala. Cadê? Ó, vamos fazer uma bagunça extrema aqui na cidade, ó. Se der, né? Se jogo não travar. Vamos fazer um caos aqui, ó. Tá abriu. Olha só. E a mulher ali do Copom, ele tá loucona. Ele tá putaça comigo. Toda hora falando ali. Não sei o que lá. Vice City. Ó. As barreiras aqui, ó. Esse é bem. Bão demais. Muito bom. Ó. Minha avaliação aqui pra essa cópia aqui do GTA Sanders, que eu baixo errado. Nota 3,5. Não, brincadeira. Nota 9, vai. Porque isso aqui tá muito engraçado. Pê.